E vamos lá responder perguntas envolvendo The Batman 2, esse o adiamento pode ser um perigo para o filme, a mesma que eu falo sobre quadrinhos aqui do Batman, indicações, Omnibus e coisas em sentido, e falo sobre os prós e contras envolvendo um remake ou talvez um remestre envolvendo Batman Arkham Origins. Sérgio, bem-vindos a Caverna Norcega, a hora do momento de interação com vocês, trazendo as minhas respostas às perguntas que vocês deixaram no Instagram do canal, aqui na aba de comunidade, ou nos comentários nas minhas redes sociais. Inclusive, se você quiser seguir, arroba BatKVBR lá no Twitter e arroba Caverna Norcega também no Instagram. Não vamos se enrolar, vamos responder logo as perguntas, mas não esqueça de curtir e comentar, se o comentar é realmente essencial aqui para o canal, sempre gosto de ver eles. Bem como se inscreva se você é novo ou nova, sempre dois vídeos aqui para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego, falar sobre DC e outras coisas. Então aperte o botão da descrição, aperte o sininho e bora lá. Lucas Dias do Arte, um Omnibus do Batman que você indicaria? Vamos partir do pressuposto que estamos falando de Omnibus que saíram até então no Brasil pela editora Panini Comics. Qual eu recomendaria? Assim, de uma forma bem direta, não pensando muito, eu acredito que eu recomendaria Batman por Paul Dini, já que são histórias que fazem parte do cânion do Batman, são cronológicas, a galera gosta muito disso, então seria um material bem legal para quem inclusive, quem sabe, está começando a ler O Homem-Morcego. As histórias do Paul Dini não são difíceis de ler, são bem tranquilas, então é uma recomendação forte. Eu sei que o Catatau acaba levando o valor a ficar em cima, bem alto, mas se eventualmente você puder pegar mais para frente, em alguma promoção, recomendo fortemente. Outras indicações aqui superficiais, na verdade nem superficial, mas outras indicações que valeriam a pena, o Gotham City, ou melhor, Gotham Central, vale muito a pena, uma história fantástica, não é tanto do Batman. Batman Preto e Branco já deve ter esgotado, mas eu adoro esse encadernado, eu adoro essas histórias curtas do Batman, onde você vê vários autores pirando em cima do Homem-Morcego, para mim é um material fantástico, recomendo muito para quem gosta do Batman, para quem realmente é fã do Batman, é um material muito legal. Batman Terra 1, eu não sei se indico como Omnibus, porque você pode pegar os encadernados soltos que está bom, até porque o formato que a Panini lançou aqui não é um Omnibus lá fora, e não tem nenhum extra necessariamente, eu não lembro, eu acredito que não tenha muitos extras, então não vale muito a pena. Eu indico mais realmente esse do Poudini, Batman Preto e Branco, e Gotham Central, está valendo a pena. Gabriel NQ, parece que a Panini está lançando o Batman Dias Frios no volume 9 do Batman Tom King, o que você acha? Vale a pena comprar? Não só recomendo comprar esse, como para mim é a minha história favorita dessa fase do autor Tom King. Dias Frios, esse arco de histórias, em três partes, bem pequenininho, que envolve o julgamento do Sr. Frio, que na verdade é o julgamento do Batman, especificamente, ela é fantástica, o Tom King trabalha muito bem a espiritualidade do Batman, fala sobre os compromissos, os deveres do Homem-Morcego, fala sobre a sua raiva que ele tem sentido depois que acabou sendo largado pela Mulher-Gato, é um material fenomenal. Depois disso, que as histórias do Tom King começam a dar uma decaída, realmente o negócio fica tenso. Aí acaba indo ladeira abaixo, eu gosto de alguns momentos específicos, mas ainda assim não é uma fase que termina bem, até por vários problemas editoriais, Tom King também estava meio que de saco cheio ali por tudo que estava acontecendo, então o negócio foi indo para o brejo. Do terceiro volume, que é Eu Sou Suicida até Dias Frios, eu recomendo fortemente vocês irem atrás de todo o material Tom King. As primeiras histórias são mais ou menos, e mais para o finalzinho também é bem fraco, bem mais ou menos. Mas, pegue esse, esse volume 9, se você tiver que escolher um só, pegue esse, isso vale a pena. Leandro Givi. Fala Fábio, tudo bom? Você acha que quando encerrar Batman por Tom King, podemos ter outro Batman por? Gostei de qual fase de uma coleção dessa? Eu torço para que a editora Panini Comics continue lançando os encadenados do título principal do Batman. A gente tem o Tom King e depois vem o Jamestown The Fort. É uma fase extremamente memorável? Eu diria que é extremamente memorável. Tem alguns momentos importantes ali, chegada de personagens, que hoje em dia até continuam aparecendo aí no cano do Batman. Nas histórias principais, como por exemplo, Ghostmaker. Você tem ali a Gancho, que é mais ou menos, mas tem toda a história que envolve a Guerra do Coringa, que é importante para tudo o que está acontecendo com o Batman hoje em dia. No fato dele não ter o dinheiro dele, coisa e sentido. Então, a história é essencial para você saber em que ponto o Omino Morcego está hoje em dia. Então, eu espero que a editora Panini não pule. Se ela continuar lançando os encadenados dessa fase, ou melhor, da fase principal do Batman, que publique o Jamestown The Fort, publique o Joshua Wilson depois, que é bem curtinha, e depois vai para o Chips Darsky. Não tem muito erro. Se realmente é para fazer uma coleção do Batman, da revista principal dele, tem que mandar bala também nessa fase aí. A fase do Jamestown The Fort pode não ser memorável, mas também não é horrível, tenebroso de ler. Tem algumas tiradas boas, tem momentos interessantes. Tem umas que são mais fraquinhas. Também teve o período ali do final da fase desse autor, que ele também já estava aqui meio de saco cheio, parece. Já estava fazendo o negócio no automático, então o negócio fica fraco. Que é bem ali no período do Fear State, do estado de medo. É bem fraco essa mega saga aí. Então você vê que o cara já estava lá meio que, ah, deixa eu ir fazer meus quadrinhos autorais. Mas se eventualmente a Panini continuar publicando as edições em capa dura, no título principal do Batman, tem que publicar essa fase também. Não tem como pular. Caio Vitorino. Analisando no âmbito geral, quais são os indícios prós e contras de um remestre barra remake de Arkham Origins? Em relação ao contra, eu fico pensando no sentido do investimento que pode ser feito em fazer um remestre. Remake eu acho que é difícil dentro da posição hoje em dia da Warner Bros. Games. A WB Games está muito ruim aí nas suas estratégias. Live service, quer fazer jogo mobile, com esse sentido. Eu não sei que pé fica também essa questão toda de proibição envolvendo um remestre Dark and Oranges. É um jogo que não é benquisto pela empresa lá dentro, a ponto de querer fazer um investimento. Por mais que tenha muito fãs que gostariam, eu acho que seria um investimento interessante. Talvez a Warner não considere um investimento legal. Talvez eles não queiram investir em algo que possa não trazer o retorno que eles esperam. Eu acho que talvez esse seja o maior contra para a empresa. Por mais que fique o questionamento, será que é tão caro você fazer um remestre do jogo? Fazer uma atualização dele para as plataformas principais hoje em dia? Colocar em 60 FPS e tudo mais? A versão do PC está bonitinha em 60 FPS. Será que é 4K? Eu acho que dá para fazer. Eu acho que a WB Games está de sacanagem nesse sentido. Em relação aos prós, de novo, tem uma fanbase gigantesca que ele jogasse o jogo. Depois dos fracassos recentes envolvendo games do universo do morcego, universo Arkham, a galera iria abraçar fortemente o remestre de Batman Arkham, não tenho dúvida disso. A galera iria pirar e se você não tiver nenhum problema de bug e tudo mais, se for feito um remestre bonitinho assim, que não dê dor de cabeça, a galera compra inclusive no lançamento. Então isso aí para mim seria forte um lançamento nesse aspecto. Pode ser que eles não estejam querendo fazer um remestre para quem sabe fazer um remake. Olha aí, o remake seria legal. Remake de Arkham Origins e Arkham Asylum eu seria muito favorável. Daria para fazer uma atualização gráfica, quem sabe colocar um pouco mais de detalhes na história, fazer uma prequel. Eu seria muito favorável a um remake. O bom de um remake bar remestre é que você pode tirar aquela parte que envolve o online, para você inclusive tirar os troféus ligados ao modo online. Talvez o impeditivo em relação ao remestre é esse modo online que ficou ligado com Arkham Origins. Inclusive nas conquistas. Você teria que mexer algumas coisas ali para deixar tudo bonitinho. Não sei se também demanda muitíssimo trabalho. Pode ser uma coisa um pouco mais tranquila de fazer. Mas quem sabe isso possa estar gerando uma dor de cabeça. Ou a Warner nem quis mexer porque tem esse detalhe aí. Tem esse ponto. Mas fazer um remestre bar remake dá para enxugar essa parte online. Por mais que eu não tinha nenhum problema com online, achava até divertido em alguns momentos. Você não precisa trazer para um remestre bar remake. Você pode tirar essa parte. Então dá para fazer isso. Eu particularmente vejo muito mais pontos positivos do que negativos em relação ao lançamento ou relançamento de um remestre. Eu realmente não entendo porque a WB Games está evitando lançar isso aí. Estão de sacanagem se sejamos honestos. Então, sei lá. WB Games, movimente aí por favor a se trazer aí e traga para a gente um remestre desse jogo fantástico. Que eu sei que tem alguns haters, mas eles estão errados. Sempre assim. E vamos voltar com o quadro de recebidos. Faz tempo que eu não mostro as coisinhas que andei pegando. Já que nós tivemos acima do consumidor. Peguei aqui alguns quadrinhos que eu estava de olho faz um tempinho. Estou vendo aqui que tem muita coisa envolvendo os samurais. Essa temática que eu gosto tanto. Eu peguei aqui o Asashi Wajimbo. Que foi lançado pela Império Comics aqui no Brasil. Estava de olho faz tempo nesse trabalho. Mas surgiu a oportunidade de pegar com descontinho. Peguei a edição número 2 também. Está fechada ainda porque eu não li. Mas estou achando bacana aqui esse trabalho. Ele é muito reconhecido esse quadrinho aqui. Por isso que eu estava querendo já colocar na minha coleção também. Outro que eu estava de olho aqui é a lenda de Musashi. Que é feito por um dos criadores de O Lobo Solitário. Foi no lançamento da titular pipoca em Nankin. Também estava de olho faz um tempinho. Surgiu a oportunidade de dar uma olhadinha no trabalho. Então peguei aqui. E para fechar, para também completar a coleção. Na verdade não completa a coleção. Mas dos Legos que tem aí. Esse aqui dá uma finalizada em lançamentos recentes. Que é o Batmóvel de Batman 89. Sim meus amigos. Eu tenho a coleçãozinha de Lego aqui. E resolvi pegar esse Batmóvel aí. Tendo em vista que estava na promoção da Amazon. Então vamos montar aqui. Inclusive já abri a caixa para montar. Vou colocar também ali a prateleirazinha que envolve os Batmóveis Lego. Tem o do Batman vs Superman. Tem o do Batman vs Superman. Tem o Batman 66. Tem o Cavaleiro das Trevas. E tem também o The Batman. Então agora tem o Batman 89. Mais para frente eu mostro como é que está a coleção aqui também. E o bom do Lego é que você tem todo aquele momento prazeroso da montagem. É também um momento um pouco mais de relaxamento. Então eu acho bacana. Eu sei que é caro. Mas é um investimento que eu acho bacana para a coleção aqui. O que você andou pegando nessa semana do consumidor aí me traga no comentário aqui embaixo. Quero saber das suas comprinhas também. Inclusive ainda não acabou a semana do consumidor. Pelo menos no dia que eu estou postando ainda está rolando promoções. Então confira lá no grupo de descontos do canal do Telegram. Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte. E se você for fazer suas compras na Amazon, na loja da Panina, na Mundo Infinito, no Magazine Luiza ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto. Use os links que estão aparecendo na sua tela. E dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado. Os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. Mateus Hugo. Fábio, caso um colecionador de Batman iniciante te pedisse um conselho para escolher entre a mensal do Batman ou a saga do Batman, o que você opinaria? Sendo bem honesto, eu opinaria pelos dois. Incentivaria o colecionador iniciante a pegar fases antigas e pegar a nova fase. Ah, mas por que? Não é melhor a saga do Batman? Está muito melhor que essa fase recente do Homem-Morcego. Depende muito porque eu vejo muitos comentários envolvendo as fases recentes. Por exemplo, o Chip Sidarsky, inclusive no sentido negativo, de muita gente que gosta de histórias do passado do Homem-Morcego. E tudo bem, fazer o que? Se não gosta, não tem problema. Mas quem sabe essa pessoa possa gostar também da nova fase. E você, como fã do Batman, eu sinto que tem que ler tudo que sai do Homem-Morcego também. Se você quer ser um fã mesmo e tudo mais, seria legal você ver várias abordagens. Então eu recomendaria os dois momentos. Vai lá, dá uma lida tanto na saga do Batman quanto no que está saindo hoje em dia. Leia de alguma maneira. Não sei de qual forma, mas leia. Vale a pena. Eu acho muito interessante fazer um aprofundamento nesse sentido. Ver o que está sendo trabalhado com o Batman e fazer os julgamentos. Então eu recomendaria os dois. Desculpe não poder trazer aqui uma resposta mais direta. Caixa em X. Acredito que o Patterson vai se tornar o Batman DCU. Caso contrário, acredito que vão cancelar o filme mesmo. The Batman 2. Muitos problemas, principalmente um comer de bilheteria do outro. Ter que esperar para lançar o filme do universo contrário, etc. Imagine só o Batman DCU vai lançar em 2028, 29. Silva e Manuel. Acha que existe realmente alguma chance de colocarem o Batman do Reeves no DCU e cancelarem Brave and the Bold? Essa matemática acabou tomando as redes sociais recentemente, pelo menos no fandom do Batman, da DC, sobre o adiamento de Batman parte 2, que muitas pessoas já começaram a fazer as teorias da conspiração. Tem gente lá, parte do fandom do Zack Snyder, que já está festejando. Tem a galerinha que quer o cancelamento desse filme, que eu sei. O pessoalzinho está fazendo toda uma investigação, vendo o perfil do Matt Reeves, para saber se ele já apagou o postagem, desenvolvendo o Batman, não sei o que. Estamos de olho aí. Conheço os amiguinhos aí, mas também vejo outras pessoas realmente pensando muito sobre a questão de adiamento, cancelamento e com esse sentido. Cancelamento eu acho difícil, pessoal. Não acredito que eles vão cancelar The Batman Part 2, tendo em vista que existe todo um compromisso e contratação da empresa do Matt Reeves, a produtora dele, para a produção de filmes dentro da Warner. É um contrato com a diretoria da W Pictures. Você tem algumas produções importantes, então eles não vão cancelar coisas do Matt Reeves. Eu acho muito difícil. Além do mais que você tem o próprio Reeves produzindo uma série para o DCU, que é o Azul Larkin. Então você tem uma conversa direta do Matt Reeves com o James Gay e Peter Serfer em relação a produções de séries, filmes do Batman, com a produtora do Matt Reeves. Então cancelamento é difícil, é muito difícil. Em relação ao integral do DCU, que eu sei que é uma discussão mais forte ainda, eu também acho muito difícil, porque aí você vai ver uma questão de pensamentos que não trabalham de maneiras iguais. O Reeves não vai fazer uma coisa que seja do que é o DCU. O DCU vai ser outras 500, meus amigos. Do jeito que a gente está vendo, eles vão querer trazer muito do que são os quadrinhos. O Matt Reeves, ele traz dos quadrinhos, mas ele pega o lado dele, a inspiração dele. Então é difícil você ver as duas coisas se unindo. Já que eles estão apostando, criando o seu Elseworlds, isso com certeza faz com que a possibilidade de Batman seguir separado continue tranquilamente. O que talvez eu acho que possa acontecer é eles darem uma reduzida em produções que envolvam o universo do Batman. Antes você tinha muitos rumores envolvendo vários spin-offs de filmes com os vilões, mais séries, não sei o quê. Isso eu acredito que vai ser reduzido. Acredito que eles vão falar, olha, você quer fazer aí os seus filmes Elseworlds? Então faz uma trilogia no máximo, mas não vai ficar aumentando muita coisa porque a gente não tem nem dinheiro para fazer esses filmes. A não ser que seja filme baratíssimo, de 30 milhões de dólares, que eu acredito que não dê para fazer isso com 30 milhões, ou de, sei lá. Mas ao contrário, não sei se eles vão querer realmente investir muito mais produções para este universo. Então pode ser, na verdade, reduzido o negócio. Isso que eu penso. É claro que eu voto que eles vão ver o cronograma de lançamentos envolvendo os Batmans. Eu não acho que o Batman DCU e o The Batman, eles sejam pensados de maneira independente e cada um vai lançando do jeito que quiser. Se um filme do Batman for lançado, eles vão dar um tempinho para lançar o outro. Não precisa ser cinco anos depois. Mas assim, não vai ser tipo dois filmes do Batman no mesmo ano. Lançou em 2026 o filme do Batman e do Matt Reeves. Em 2027 a gente vê outras produções do DCU e em 2028 a gente vê o Batman Brave and the Bold. Por mais que o James Gunn diga que ele não vai esperar o Matt Reeves fazer todo o trabalho dele para lançar o Batman dele, que eu acredito que realmente isso vai acontecer, ele não vai ficar esperando, ainda assim eles não vão ficar encavalando o negócio. Porque realmente é complicado para o público geral. Não é para pensar no fã, é para pensar no público geral. O público geral, ainda assim você tem que conquistar ele em relação a dois Batmans. O Batman não é o Pique das Galáxias. Se fosse o filme do Flash, teria dado muito certo. Essa é a verdade. Mesmo com 30 Batmans aparecendo no filme do Flash, fracassou. Então não dá para fazer de qualquer maneira. Não dá para lançar de qualquer maneira. Tem que tomar cuidado. Mas no resto, a teoria da conspiração envolvendo cancelamento, fazer parte desse, eu acho difícil. Acho muito difícil. Eu acredito que eles vão seguir no caminho que eles já elaboraram, envolvendo o universo do Batman e o Matt Reeves. Só talvez realmente diminuam produções que eles estavam pensando. Enxuga um pouco o que é esse universo. Foca mais no Batman The Steel para o futuro. E tá bom. Eu acho que realmente vai muito para esse caminho. Pode ser que fique só no Batman Part 2. Pode acontecer. Mas pelo menos o Batman Part 2 vai rolar. E se fizer muito sucesso o Batman Part 2, aí sim eles vão falar, vamos fazer um terceiro filme. Se não der certo, eles não fazem mais. Entendeu? Eu acredito que vai mais nesse aspecto. Mas agora o restante que a galera tem aí divulgado, feito aí a lagem, acho difícil. Mas agora eu quero saber de você. Concorda, discorda, tá com seu comentário aqui embaixo. Aproveita e vê de outros vídeos do canal. Com as últimas informações envolvendo o The Steel com os Titãs. Temos confirmação aí do roteiro sendo produzido para o filme da equipe aí muito conhecido do universo The Steel. Deixa aqui um emoji de amor seguindo nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se não indicar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia.